Vamos fazer uma partida agora entre Baianinho e Joaquim Joaquim vs Rafael, o filho dele Vamos ver aqui gente É Joaquim vs Rafael Dois vasos caindo Bela bola do Joaquim O Rafael ele ficou na frente e perdeu um pau Que suagou o Joaquim O Joaquim é bom nessas bolas, ele rola certinho Como eu falei Sempre rola essas bolas, é certinho Agora vai o Rafa Rafa filho dele, matou uma bela bola hoje Não foi muito bom pro Rafael Essa bola nova vai certinho na gaveta Joaquim é matador pra porra Vamos aí gente, se inscreva, dê um like O que você acha dos dois vascaíno, dê um like Se inscreva no canal e assina o sininho, viu Assina o sininho pra ajudar a gente, pra gente compartilhar mais jogo Aqui o pessoal é ruim, mas cada vez melhor A gente vai gravar mais vídeos pra vocês Olha o Rafael Então o telefone ali deu um guardanapo Olha o Joaquim O telefone dele funcionou, viu Deu até pra ligação Olha galera Olha o Joaquim errou a bola aqui Mas ele não é de fazer isso Mas ele errou, viu Então galera, vamos dar um like Sinuquinha do Recanto Compartilha E dá um show Dá um show pra gente Ajuda que eu te ajudo Compartilhando o final Sinuquinha do Recanto O nosso canal no Youtube Se inscreva, dê um like e compartilha Muito obrigado galera Se inscreva, dê um like e compartilha Oi, Joaquim tá vindo na bola Ele falou que o filho dele passou uma bola boa O Rafa vai arrumando a 12 Boa, boa bola o Rafael Esse Rafael, todo mundo aplaudiu Vamos ver a 14 E escolou a 12 A 4 Mas não foi uma boa bola Essa bola do Joaquim Joaquim é sempre a gaveta Sempre a gaveta do Joaquim Ele vai pro tabela na AIS Mas sempre dá certo Viu, garotada Gente, pra ajudar nós Dê um like E compartilha, beleza? Compartilha com seus amigos Compartilha com seus amigos Dê um like Aquele belo like Quem achar Que o Joaquim Não deve jogar com ele Faça o seu comentário O Rafa passou uma bola boa A bola tava na boca O Joaquim é muito difícil Ele bota rolando E é certinho Certinho é boa, Joaquim Agora assiste o jogo Do Joaquim com o Baiano Fala alguma coisa Porque o Náutico tá aqui É o Náutico aqui do Recanto Trabalhando no internet Tanto foi 6x0 Desde o Senhor